Olá, no Salmo 139 é um salmo em que Davi escreve sobre a presença de Deus e em um de seus versos aqui acabou trazendo uma dúvida a um dos nossos telespectadores e a dúvida é o seguinte, o verso 8 diz assim, se eu subir ao céu, tu lá estás, se descer ao mundo dos mortos, lá estás também, se descer ao mundo dos mortos, Deus está lá, só que Lucas, no capítulo 20, diz que Deus, no verso 38, diz que Deus é um Deus dos vivos e não dos mortos, pois para eles todos estão vivos, como entender o que Davi estava querendo dizer? se subam ao céu, tu está lá, se desçam ao mundo dos mortos, lá estás também, Deus pode sim estar no mundo dos mortos, estar por lá? O que quer dizer esse texto? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. O que quer dizer esse texto? Seja muito bem-vindo, este é o programa na mira da verdade. E faz tempo que eu não digo isso, mas a partir de agora, já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Onde quer que você esteja, sinta-se abraçado, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Você sabe que é você que faz o programa acontecer através das suas perguntas, através dos seus questionamentos. E como eu sempre digo, tem alguém que está ali na mira para responder ou tirar suas dúvidas baseando-se na Palavra de Deus. É ele, professor Leandro Quadros. E aí professor, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, Tito. Graças a Deus estamos aqui para estudarmos a Bíblia com o nosso telespectador, nossa telespectadora. E agradecemos a você que nos acompanha, agradecemos pela sua confiança e por nos permitir agora fazermos parte um pouquinho do seu tempo, da sua vida, para juntos aprendermos o que a Bíblia tem a nos ensinar. Obrigado, que Deus abençoe a você e a sua família. Eu estava pensando aqui ainda há pouco, professor, há quanto tempo a gente faz essa abertura aqui, né rapaz? Quanto tempo que a gente agradece você ter espectador, a gente se conecta com o Brasil e o mundo e é um privilégio poder chegar aí na sua casa, quem sabe você que está assistindo em algum outro momento, vendo num aparelho celular, num tablet ou no próprio computador. Obrigado por você acompanhar. Esse é um programa em que nós fazemos de tudo aqui para tentar levar a você o conhecimento mais profundo da Palavra de Deus, as mais diversas dúvidas que chegam aqui para a gente, os questionamentos, perguntas, nós procuramos dar as respostas todas baseando-se na Palavra de Deus. Por isso, eu digo a você, faça sua pergunta sem preconceitos. Seria legal se você falar de onde você está mandando sua pergunta, qual religião ou se não tem religião e quer conhecer um pouco mais, enfim, manda para a gente, é importante saber o quanto estamos juntos crescendo, estudando a Palavra de Deus. Mande a sua pergunta para a gente, daqui a pouquinho eu vou dizer como que você faz para você participar. Tem algumas formas de você mandar a sua pergunta e essas formas a gente coloca, por exemplo, o SMS, hoje talvez esteja até em pouco uso ou desuso, através do WhatsApp você consegue conversar com todo mundo, mas aqui no programa a gente usa o SMS porque é uma forma que a gente consegue controlar aqui a quantidade de perguntas que chegam e é mais fácil a gente pescar as perguntas aqui pelo SMS, por isso que a gente tem usado o SMS para ajudar você a mandar e tirar as suas dúvidas aqui, tá bom? Bom, nós abrimos o programa de hoje para uma pergunta que ficou na semana passada, eu disse que eu colocaria essa pergunta na mira no programa desta semana, quem mandou foi o André Carvalho e ele mandou a pergunta baseada no texto que eu li aqui no começo do programa de Salmo 139,8 porque trouxe uma dúvida para ele, ele escreveu assim, na passagem de Salmo 139,8 que o rei Davi diz, se eu subir ao céu, tu estás lá, se descer ao mundo dos mortos, lá estás também, ele diz que céu é esse, mas mais profundamente ele diz, se Deus é um Deus de vivos e não de mortos, de acordo com Lucas 20,38, por que que o texto diz que se descer ao mundo dos mortos, Deus está lá também? Então essa é a dúvida que nós vamos aprender hoje aqui, o que que Davi estava dizendo quando ele escreveu que lá no mundo dos mortos, Deus também estaria. Professor Leandro Quadros, como é que a gente entende esse texto de Salmo 139,8? Quando nós temos um texto um pouco mais obscuro, caso nós não tenhamos conhecimento do hebraico, do antigo testamento, do grego, do novo testamento, é importante, amigo telespectador, e aqui vai uma dica para você, ter mais de uma tradução da Bíblia, por quê? Às vezes um termo obscuro, ele é obscuro porque o tradutor não pegou todo o sentido do texto, e o tradutor, na boa intenção, ele sempre quer procurar facilitar a compreensão do texto. Mas há tradutores que pegam melhor o sentido que outros, de alguns textos, e isso é mais do que natural. Então, por exemplo, na sua tradução, no Salmo 139,8, diz assim, A expressão mundo dos mortos, na Almeida atualizada, ela aparece de outra forma, e eu vou te explicar o porquê. Olha o que diz aqui, ó, se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Leandro, será que são contraditórias essas traduções? Não são. Porque a mesma palavra usada aqui no hebraico, se refere à mesma coisa. A palavra que aparece aqui é Sheol. Sheol, na grande maioria das vezes, é traduzida por mundo dos mortos ou sepultura. Então, o Sheol aqui é a sepultura. Então, o profundo do abismo, nesse texto, onde ele poderia fazer a cama dele, ou seja, onde ele permaneceria deitado, é a sepultura. Por isso que Sheol significa sepultura. E mundo dos mortos é uma outra expressão hebraica para se referir à sepultura. Você não pode, por exemplo, pensar como aqui no Ocidente. No Ocidente, nós temos grande influência da filosofia grega. Se falamos em mundo dos mortos, nós já pensamos que é algo habitado. Mas não na Bíblia. Na Bíblia, mundo dos mortos é uma forma de descrever a sepultura. E eu tenho aqui a Bíblia de Estudo de Genebra, que os autores creem na imortalidade da alma. Nós não cremos. Só que explicando o Salmo 139, 8, eles foram bem coerentes com aquilo que o texto realmente diz. Olha o que eles escrevem aqui. O mais profundo abismo é uma tradução do termo hebraico Sheol, a sepultura. Então, o que Davi está dizendo aqui? Que Deus é onipresente. Ele só quer destacar isso. Seja no céu, seja no mundo dos mortos, seja na sepultura, Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós não temos como entender a onipresença de Deus. Para nós é algo muito fora da nossa realidade, nós que somos seres humanos, de carne e osso. Agora, Deus, uma das características dele é a onipresença. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque ele é o criador de toda a matéria, é a fonte de toda a vida, é aquele que criou todas as dimensões que podem existir no espaço. Então, ele é onipresente. Então, é isso que Davi quer destacar, a onipresença de Deus. Seja entre os vivos, ou seja, estando a pessoa entre os vivos, ou estando a pessoa na sepultura, no Sheol, no abismo, ou o que equivale ao mundo dos mortos para o breu, Deus se encontra presente do mesmo jeito. E quanto Lucas capítulo 20, meu irmão, você tem que considerar uma coisa importante. Esse texto usado para tentar dizer que existe consciência após a morte, o texto diz outra coisa totalmente ao contrário. Aqui em Lucas 20, 37 e 38, foi no 38 que eu citei, professor? Sim, mas o 37 também vai explicar o 38. Quando você lê que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, pois são todos vivos para Ele, as pessoas pensam o seguinte, bom, se todo mundo é vivo para Deus, na verdade, na morte, a pessoa não está inconsciente, porque Ele é um Deus de vivos e não de mortos. Mas não é esse o sentido aqui do contexto. Olha o que diz o verso 37, ó. Olha o contexto. O próprio Moisés o indicou no relato da Sassardente, quando Ele chama o Senhor de o Deus de Abraão, de Isaac e Deus de Jacó. Deus não é de mortos, mas dos vivos, pois são todos vivos para Ele. Por que são todos vivos para Ele? Verso 37. E que os mortos devam ressuscitar. Tem nada de imortalidade da alma aqui. Quando o texto diz que Deus, não é Deus de mortos, mas de vivos, significa para Ele que por causa da ressurreição que vai existir, é como se para Deus todos os seus filhos estivessem vivos. Mas é por causa da ressurreição, verso 37, e não por causa de um espírito ou alma que saiu do corpo. Então isso é bem claro. Se você ler com atenção os versos 37 e 38, você descarta por completo essa possibilidade de imortalidade da alma. Porque na Bíblia não existe vida fora do corpo. E não tem como voltar a viver sem ser por meio da ressurreição. E vida no corpo e ressurreição não se encaixam com a filosofia platônica quanto à imortalidade da alma. Muito bem, muito bem. Estamos apenas começando o programa. Para você participar, você pode mandar a sua pergunta por SMS. Eu recebo aqui na hora. Você pode também mandar pelas nossas redes sociais. Pelo SMS o nosso número é 12-981-510-101. Está aí na sua tela. Anota aí 12-981-510-101. Pode mandar a sua pergunta que a gente começa a receber aqui. Já perguntas chegando para a gente. Obrigado pela sua participação. Você pode também mandar pelas nossas redes sociais. Sempre antes de começar o programa, eu faço um pequeno videozinho convidando você a mandar a sua pergunta para o programa. Seja no Facebook, namiradaverdade.nt, seja no nosso Instagram, arroba namiradaverdade. Tem um videozinho lá, você coloca a sua pergunta que eu consigo pescá-la aqui rapidinho, tá bom? Participe, mande as suas dúvidas para a gente. Como por exemplo, essa que chegou aqui por SMS. Deixa eu ver se tem um nome. Eu me chamo José Roberto, sou de Caratinga, Minas Gerais. Membro da comunidade Águas Vivas, aqui na minha cidade. Obrigado por você indicar a religião que você pertence. Pode mandar para a gente, você pode fazer sua pergunta e manda a religião que você pertence para juntos estudarmos aqui. Ele diz o seguinte. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, diz que mil anos para Deus é como um dia e um dia como se fosse mil anos. A minha pergunta é a seguinte. Nós poderíamos cogitar a ideia de que o mundo foi criado em seis mil anos ao invés de seis dias literais? Professor Leandro Quadros, ele diz ainda, tem um carinho especial pelo programa de vocês. Muito obrigado José Roberto, obrigado pela sua participação, obrigado por você mandar a sua pergunta para a gente, viu? Professor, essa questão de 2 Pedro 3, 8, onde diz mil anos para Deus é um ano, um dia, assim como um dia, como se fosse a mil anos. Ele está querendo saber, será que pode sim cogitar a criação do planeta em seis mil anos? Não, querido telespectador, pelo seguinte, aqui o apóstolo Pedro está citando o Salmo 90, verso 4, né? E a palavra que aparece aqui, ó, para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia é uma conjunção comparativa, tá? Está comparando um dia a mil anos. Não é uma conjunção, por exemplo, de ligação, o que expresse o sentido amplo, né? Que o termo anterior é descrito, não. Aqui é uma conjunção comparativa, tá? Não tem aqui uma palavra que adicione aqui a informação, é só comparação, tá? É uma conjunção, no grego, é uma conjunção comparativa aqui. Então, ele diz assim, pelo fato de Deus ser eterno, um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Ou seja, Deus é eterno. Os anos dele não têm fim, tá? É isso que ele quer dizer. E nesse contexto, ele está dizendo o seguinte, e já que para Deus um dia é como, ou seja, está comparando, não está afirmando o que é, ele não retarda a sua promessa de voltar, como alguns pensam, né? Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, é nesse contexto da volta de Jesus, em que um dia nosso, nós que achamos que Cristo está demorando, né? Um dia nosso, para Deus, poderia se comparar a mil anos, porque Deus é eterno. Mas nós não podemos utilizar esse texto para entendermos, por exemplo, o relato da criação, pelo primeiro motivo de que esta conjunção está comparando um dia com mil anos, não está afirmando que um dia equivale a mil anos. E segundo, se o mundo tivesse sido criado em seis mil anos, não teria razão alguma para Deus pedir, no quarto mandamento, que é um lembrete da criação, pedir para que a pessoa observe o sétimo dia. Por que observar-se o sétimo dia, se cada dia equivale a mil anos, ou seja, se um dia não é literal de vinte e quatro horas? Perderia todo o sentido. Olha o que diz aqui, ex do vinte e oito, ó. Capítulo vinte, verso oito. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás, não são seis mil anos trabalharás, né? São seis dias. A Bíblia entende dias de forma literal, a não ser em livros ou literatura profética, que aí um dia pode equivaler a um ano, tá? Mas isso em profecia. Aqui não, aqui é um livro narrativo, histórico, né? Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha. E aí verso 11, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Veja, não teria uma lógica em Deus pedir para eles descansarem no sétimo dia, se ele não tivesse abençoado e santificado um dia de vinte e quatro horas, literal. Tá? Então, meu irmão, pode ter certeza, o relato da criação é literal. E dele depende, dependem, na verdade, muitas doutrinas cristãs e negociáveis, né? Se nós, por exemplo, tornarmos simbólico o relato da criação, que argumento teríamos para dizer, por exemplo, que o pecado é literal, no livro de Gênesis 3, né? E se o pecado não é literal, não existe o pecado. Se não existe um pecado literal, não há necessidade de um salvador. Então, você vê, a não literalidade do Gênesis é um perigo. Por isso que nós, cristãos adventistas, nós não apoiamos nem mesmo o evolucionismo teísta, né? Que tenta harmonizar a doutrina bíblica da criação com a macroevolução. Nós não aceitamos, né? Porque é uma teoria, né? E não é uma prova científica. E nós também cremos que, sendo que Jesus participou da criação, diz João 1 a 13, outros textos, e Jesus entendeu em Mateus 19, que Gênesis era literal, nós cremos que Cristo tem mais autoridade para saber a natureza dos dias em Gênesis do que qualquer pessoa aqui no nosso mundo, né? Ok, muito bem. Nós temos que ir para o intervalo, mas olha, aproveite aí o intervalo, manda a sua pergunta aqui, que tem muito tempo ainda para a gente tirar as dúvidas, tá bom? A gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo e você pode participar mandando a sua pergunta através do nosso Instagram. O nosso Instagram é arroba namiradaverdade. Lá você vai ver um videozinho que eu postei ainda há pouco e você pode colocar a sua pergunta nos comentários do vídeo. No Facebook, namiradaverdade.nt, também tem um videozinho lá e o programa que está sendo transmitido por lá também. Você pode mandar a sua pergunta lá. E aqui no nosso SMS, o número é 12-981-510101, tá bom? Participe aí, como por exemplo, o Vitor Farias, que mandou a sua pergunta pelo Instagram. Vitor, eu vi que você mandou a semana passada, mandou essa semana também, sua pergunta foi pescada aqui. Vamos lá, professor. A pergunta do Vitor é interessante e ele pergunta o seguinte. A minha indagação se refere ao rei Saúl e ao rei Manassés. De acordo com a Bíblia, Saúl cometeu alguns pecados, descrito lá em 1 Crônicas 9 e 13, em 1 Samuel 13, de 8 a 14, 15, de 1 a 24 também, 28, de 7 a 8 e Levítico 19, 31 até o 20, verso 6. Entretanto, o relato diz que Saúl tentou consultar a Deus e ele não lhe respondeu, nem por meio de profetas, sonhos ou qualquer outro sinal. Já o rei Manassés cometeu os mesmos pecados de Saúl e coisas muito piores descritas em 2 Reis 21, de 1 a 16, 2 Crônicas 33, de 1 a 10. A minha pergunta é a seguinte. Eu gostaria de saber o motivo que levou a Deus perdoar Manassés e que cometeu piores pecados e não perdoar Saúl. E que lições podemos tirar dessas duas histórias paralelas e aplicar em nossa vida espiritual? Olha aí, professor, a pergunta do Vitor Farias. Por que Deus perdoou Manassés e não perdoou Saúl, professor? Existe uma diferença numa palavra, arrependimento. Saúl não teve arrependimento sincero por seus erros, ele sentiu um remorso, e um remorso passageiro, porque dali a pouco ele estava fazendo o erro de novo, consultando aquela médium, né? E ele ainda tinha matado vários profetas de Deus. Agora, Manassés é apresentado na Bíblia como cometendo crimes gravíssimos, né? Mas aconteceu algo. Quando Manassés foi levado cativo, e sofreu muito lá, diz 2 Cronicas 33, 12 e 13, ó. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus e seus pais. Saúl não passou nem perto disso. Verso 13, Então, o que nós aprendemos? que não importa a gravidade do erro que tenhamos cometido. Se nós temos um arrependimento sincero e paramos com aquilo, Deus nos perdoa. Agora, se uma pessoa errar menos e não se arrepender, Deus não vai perdoar. Porque a pessoa não quer receber o perdão. E Deus não pode obrigar alguém a querer ser perdoado. Ok? Então, a diferença entre os dois. Arrependimento, oração, humilhação. Em reconhecimento de que era um grande pecador diante de Deus. Manassés fez isso. Se angustiou, se humilhou, orou, pediu perdão. Saúl nem cogitou essa possibilidade. Muito bom, professor, muito bom. Eu estou acompanhando aqui o pessoal que está assistindo pelo nosso Facebook. E tem uma pergunta aqui, quem mandou foi a Miriam Ferreira. A Miriam pergunta o seguinte. Quantos anos tem em nosso planeta? Eu não consigo entender quando dizem que é algo em torno de bilhões de anos. É isso mesmo? Será que na Bíblia a gente consegue ter uma noção de tempo do planeta Terra, professor? Nós não conseguimos. A Bíblia, ela não nos dá algo preciso sobre isso. Alguns estudiosos calculam, estudando as cronologias e considerando que as cronologias são incompletas. Também tem isso, tá? Alguns estudiosos eruditos calculam que a vida na Terra pode ter entre 6 e 10 mil anos. Agora, o planeta como estrutura, por exemplo, rochas, isso sim, ele pode ter idade de alguns milhares de anos. Porque ali em Gênesis 1 e 2 diz que quando Deus foi criar a vida, a Terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito Santo, o Espírito de Deus, pairava sobre águas. Ou seja, existiam rochas, existia água. Já existia o formato, né? Existia aquele rascunho de projeto, mas não tinha vida. Então, esse rascunho pode ter alguns milhares de anos, realmente. Nós não sabemos quanto tempo levou para Deus criar a vida neste planeta desabitado. Agora, dizer que a vida tem bilhões de anos, isso é mera conjectura. Não tem como provar isso. No fundo, eu não vou entrar em detalhes agora, né? Porque esse aqui é um outro tema e também não é a minha área. Mas se você for parar para analisar, não é só o cristão que tem que ter fé na criação. Um ateu também tem que ter fé que o mundo não foi criado por Deus. Por quê? O cristão que não crê no evolucionismo, realmente, ele tem que viver pela fé. Tem evidências para isso. Mas o cristão não esteve presente quando o mundo foi criado. Mas o ateu é da mesma forma. O ateu que crê na macroevolução, ele não esteve presente quando o primeiro suposto micro-organismo inferior evoluiu para micro-organismo superior. Então, ele também vive pela fé. Então, todos nós temos que viver pela fé. Agora, eu acredito que tem que ter mais fé para ser ateu do que para ser cristão. Porque você crer que o nada pode criar alguma coisa, tem que ter muita fé para isso, né? Muito bem, professor, muito bem. Eu estou vendo um SMS aqui e precisamos ajudar essa telespectadora. Olha só o que diz aqui. Tenho dois filhos e não esperávamos ter um outro filho depois de 20 anos. Descobrimos a gravidez, porém, o feto tinha síndrome de Down. Então, optamos por fazer o aborto. Sofro muito devido ao ato, mesmo tendo tomado a decisão certa, por não termos condições, para criarmos uma criança nessas condições. Pedimos perdão a Deus pelo ato. Será que vamos para o inferno mesmo assim? Não foi por maldade ou por método contraceptivo. Foi uma decisão muito difícil, mas já foi feito. Me ajudem com uma palavra. Amo vocês em Cristo. Professor, o que dizer numa situação dessa? Veja, querida irmã, nós vamos mostrar para você que Deus perdoou você, com toda certeza. Mas eu tenho que fazer uma correção em algo inicial que você disse. Você disse, nós fizemos o certo. Vocês não fizeram o certo. Não fizeram o certo. Uma criança com síndrome de Down não é motivo para você abortá-la. Não é uma criança, por exemplo, que vai nascer sem o cérebro, que ela não vai viver. Isso é uma outra história. Então, vocês, irmã, não fizeram o certo realmente. Vocês pecaram em ter praticado esse aborto. Mas eu quero lhe mostrar, meu irmão, uma coisa. O rei Manassés, que até mencionamos há pouco, ele cometeu crimes até piores do que esse. Não estou justificando o seu erro, mas eu quero lhe mostrar que se Deus perdoa ele, ele perdoa vocês também, tá? Então, o que Manassés fez? Eu tinha lido antes, segundo Crônicas 33, versos 12 e 13, onde mostra o perdão que Deus deu para Manassés. Agora, olha o que ele havia feito, entre muitas outras coisas, versos 6, segundo Crônicas 33, ó. Ou seja, entre as coisas que Manassés fez, ele queimou vivos os próprios filhos, oferecendo-os como sacrifício às divindades pagãs. Se Deus perdoou esse camarada, por que ele não pode perdoar você? A graça de Deus alcançou ele. Por que a graça de Jesus não pode alcançar você? Então, você tem que crer, minha irmã, no poder do Evangelho. O que diz Romanos, por exemplo, 5,20, ó. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Realmente, o pecado, ele é abundante na vida humana, na raça humana. Só que a graça de Deus é muito mais abundante. Então, você tem que crer no perdão de Deus. Outro texto que eu deixo para você, 1 João 1,9, que é um texto bem conhecido, mas ele é muito importante de ser recordado por você e por seu esposo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não purifica de algumas injustiças, de alguns pecados. Ele purifica de toda injustiça, de todo pecado. Então, você pode ter certeza do perdão de Deus. Agora, você está experimentando, minha irmã, algumas consequências psicológicas do aborto. Os especialistas dizem que existem três tipos de fenômenos psíquicos que fazem parte da mente da pessoa que aborta. A pessoa pode ter os três ou apenas um deles, ou dois. E dizem que 40% das mulheres que abortam, elas ficam com depressão depois. Então, por que eu estou lhe dizendo isso? Para dizer que você também deve buscar uma ajuda psicológica. Deus já te perdoou, o sangue de Cristo é suficiente para te perdoar, mas você está com dificuldade de se perdoar, porque esta é uma das consequências psíquicas do aborto. Então, você deveria procurar um psicoterapeuta, uma psicoterapeuta cristã, para ajudar você a perdoar-se a si mesma também. Mas quanto a Deus, irmã, pode ter certeza, na cruz, Cristo já resolveu o seu problema. Só vá até Ele pela fé, como diz Hebreus 4, 14 a 16. Vá até o santuário celestial pela fé, onde se encontra o trono da graça de Deus. E ali você recebe o perdão e continua a sua vida. Muito bem, professor, muito bem. Eu queria aproveitar, depois dessa resposta, e convidar você para estudar com a gente esse curso bíblico. Verdades para o tempo do fim. Nós cremos que estamos vivendo nos últimos momentos da história. Esse tempo do fim, nós já estamos vivendo nele. E nesse estudo, você vai ter a chance de aprender algumas coisas sobre os últimos momentos da história. Uma das lições que tem aqui, por exemplo, é essa aqui, ó. Nós estamos falando aqui sobre a morte, o milagre do novo nascimento, a essência do cristianismo, por que tantas religiões. Um dia ser lembrado que a cruz não mudou, olhando para o futuro, a cruz no deserto, todo olho verá brincando com a morte. Todos esses temas são relacionados aos dias que vivemos. Dias difíceis, com certeza. E esses dias estão nos pressionando com vários problemas. Nesse estudo bíblico, você vai ter a chance de desvendar muitas coisas e entender bastante da Palavra de Deus e do amor de Deus por cada um de nós. Peça agora mesmo, se você quiser, agora, você pode pedir entrando no nosso blog, novotempo.com barra namiradaverdade. Lá, quando você desce a página, você vai ver a imagem dessa revista. Tem outros cursos oferecendo lá. outros oferecendo lá, mas eu quero indicar esse aqui para você. Você vai, no final da página, você vai ver essa imagem, clica nele e você vai ser direcionado para fazer o seu cadastro, pedir esse curso bíblico e ele vai ser enviado para você de forma gratuita. Você não vai pagar nada, nem sequer o envio. Peça agora mesmo, é um presente, é uma oportunidade de juntos estudarmos um pouco mais a Palavra de Deus. Se você preferir, você pode ligar também no horário comercial para 0, operadora 12, 21, 27, 3, 1, 2, 1. Tá bom? Liga para a gente, peça o seu curso bíblico, tenho certeza que vai te ajudar e muito. Nós temos que ir para mais um intervalo. A gente volta já, já. Já estamos de volta ao vivo, tem uma pergunta que chegou aqui pelo Facebook. Para você participar, mandando a sua pergunta para a gente pelo Facebook, é namiradaverdade.nt. Entra lá no Facebook, namiradaverdade.nt. Você pode mandar a sua pergunta para a gente, eu faço um videozinho antes de começar o programa, mas também tem a transmissão que está sendo feita também pelo Facebook, você pode mandar lá nos comentários a sua pergunta, tá bom? Tem também o Instagram e o nosso SMS, que daqui a pouquinho eu falo para você. Bom, essa pergunta do Facebook, quem mandou foi o Kelvisson Silva, e a pergunta dele é a seguinte, professor. Gostaria de saber se no passado, antes de Jesus vir e morrer por nós, a salvação era mais difícil. Porque eu vejo na Bíblia, no Antigo Testamento, que Deus era mais duro, que irava e dava ordens até para matar. Mas hoje todos pregam o Deus bondoso, misericordioso, enfim. Depois da morte de Jesus, a salvação ficou mais fácil para nós hoje? Olha aí, professor. Será que o Deus do Antigo Testamento é diferente do nosso Deus do Novo Testamento? Esse é um pressuposto que muitos têm, e muito perigoso esse pressuposto. Primeiro, por não ser bíblico, né? Segundo, porque coloca o caráter de Cristo como sendo superior ao caráter de Deus o Pai. Isso seria uma blasfêmia, né? Porque a doutrina da trindade bíblica ensina que existem três seres distintos, mas com a mesma essência. Por isso que a trindade bíblica não é politeísmo, né? Politeísmo é a crença de que há várias divindades com essências diferentes. Um é mais bondoso do que outro, outro é mais poderoso do que outro. Isso é politeísmo. Mas a trindade bíblica, não. São três seres distintos, mas com uma essência divina. Então, Cristo não é mais amoroso que o Pai, e o Pai não é mais justo que Jesus. O Pai é tão amoroso quanto Cristo, e Cristo é tão justo quanto Deus o Pai. Então, vou apresentar dois textos para nós tirarmos esse pressuposto que é perigoso. Em João 10, 30, Jesus disse assim, Eu e o Pai somos um. Ou seja, uma unidade perfeita. Aquilo que o Pai pensa é que Deus Filho também pensa, não tem o que discutir. Em João 14, 9 e 10, Disse-lhe, Filipe, Há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Cristo aqui se apresenta como a maior revelação que existe de Deus o Pai. Filipe pediu para Jesus mostrar o Pai para eles. E aí Jesus falou, Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês. Se você vê a mim, você vê o Pai. Ou seja, o Jesus amoroso, misericordioso e justo do Novo Testamento, é o mesmo que o Deus amoroso, misericordioso e justo do Antigo Testamento. E mais um texto, Hebreus, capítulo 1. Falando de Jesus, Esse texto é muito forte. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ou seja, Cristo é a expressão exata do caráter de Deus o Pai. Então não há diferença nenhuma. A salvação, sempre existiu só um meio também de salvação. Eucalipse 13, 8. Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O que mudou foi que a forma de Deus ensinar a salvação para os israelitas era através do sacrifício de cordeiros. Era um recurso pedagógico dramatizado para ensiná-los que para eles viverem alguém deveria morrer no lugar deles. E aqueles cordeiros prefiguravam o Cristo. Tanto que em João 1, 29, João Batista disse quando viu Jesus assim, Ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então para você entender as ações de Deus no Antigo Testamento é simples. Veja, eu não vou agora detalhar isso para você, mas veja por exemplo o Levítico 18, leia todo o capítulo 18, todo o capítulo 20, e leia Gênesis 15, 16. O que você vai concluir com esses três textos? Que Deus, além do tempo que eles tiveram, deu mais 400 anos de chance para os pagãos, e você vai ver que os pagãos praticavam as piores aberrações que você pode imaginar. Até os próprios filhos, eles sacrificavam as divindades. Então quando Deus atuou no Antigo Testamento, exercendo juízo sobre as nações pagãs, Cristo estava também presente nesta decisão. Porque a trindade bíblica existe desde sempre. Então, muda esse pressuposto, meu querido irmão, aprofunda-se nas razões para Deus ter feito aquilo, e lembre-se que Cristo é a expressão exata do Pai. Então o Pai é tão amoroso quanto o Cristo. Muito bem, professor. Olha só, chegou uma pergunta daquelas capciosas aqui no nosso SMS. E vamos colocar na mira. Quem mandou foi o Alex. O Alex, ele é adventista, mora lá em Pontos Chiques, Minas Gerais. E a pergunta dele é a seguinte, professor. Como se defender da teologia dualista? Harmonizando o Salmo 5, 4, com 1 João 1, 5 e Isaías 45, 7. E também Lamentações 3, 38. Por favor, leia esse texto. A questão é a seguinte, essa dualista aqui, nesses textos fala que Deus é bom, que ele criou o mal também. Então fica nessa dúvida aí, se Deus é bom, como é que ele criou o mal. Entende? Se a gente vê aqui, vamos ver o que ele está querendo dizer aqui. Por exemplo, em 1 João 1, 5. Olha só o que diz aqui, 1 João 1, 5. A mensagem que Cristo nos deu é que anunciamos a vocês, e que anunciamos a vocês é esta. Deus é a luz e não há nele nenhuma escuridão. Certo? A mensagem lá de Isaías 45, 7, já diz o seguinte. 45, 7. Eu sou o Criador da luz e da escuridão, e mando bênção e maldição. Eu sou o Senhor que faço tudo isso. Ou seja, como defender então dessa teologia dualista que aparentemente a Bíblia nos apresenta, professor? É só nós entendermos o tipo de mal ao qual Deus se refere aqui em Isaías 45, 7, quando ele diz que ele cria o mal. Então eu vou ler o texto, vou te mostrar como esse termo é usado no contexto, e aí você vai entender que aqui não é uma referência ao mal moral. Então vamos lá. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Bom, aqui nesse contexto, Deus está também profetizando a queda de Babilônia. E pelo fato de Deus enviar o império Medo-Persa contra a Babilônia, ele fala nesse texto que ele é o que cria o mal. Ou seja, ele que trouxe o castigo, a calamidade para a Babilônia. Isso, para a Babilônia. Então não é o mal moral. Olha onde que aparece esse termo mal aqui, no capítulo 47, verso 11. Esse capítulo e esse verso ajudam você a entender também Isaías 45, 7. Ó, pelo que sobre ti virá o mal, que por encantamentos não saberás conjurar. Tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação não te poderás livrar. Então esta palavra para mal aqui, para calamidade, é a mesma palavra em Isaías 45, 7. Então o mal que Deus cria não é o mal moral, é o mal como calamidade. Ou seja, Deus fez com que o império Medo-Persa invadisse Babilônia e castigasse aquele povo. Então não é o mal moral. Por quê? Primeiro a João 1, 5, né? Você mencionou, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então lembre-se que na Bíblia a palavra mal pode se referir ao mal moral, mas também o mal como calamidades, tragédia, punição, castigo. É nesse segundo sentido que o termo é empregado. Outro texto que ele cita também, Lamentações 3, 38, também dá a entender isso. Tantas coisas boas como as más acontecem por ordem do Deus autismo. Só que o 37 fala assim, ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. Então Deus está no controle de todas as coisas, né professor? Quando acontecem as calamidades, também é isso aí, né? Esse mal aqui também é a mesma coisa, não é? Temos que só cuidar para não pensarmos que Deus é o criador das calamidades. Ele permite, né? Então a permissão de Deus para que algo aconteça, não o torna o responsável direto por aquilo que acontece. Então um exemplo, as calamidades, inundações que há no nosso planeta, grandes terremotos, né? Destruições. Isso aí, tudo é resultado da ação do homem sobre a natureza, transgredindo as leis espirituais, morais de Deus, transgredindo as leis da física, da química e por aí vai. Então, aí Deus permite, né? Que as pessoas sofram essas consequências, mas ele não é o criador disso aí. Muito bem. Agora aqui no nosso Instagram, você pode mandar suas perguntas pelo nosso Instagram, arroba namiradaverdade. O Maicon perguntou o seguinte, olha que legal, o Maicon tem 15 anos, tenho 15 anos e a minha pergunta é, como que eu faço para me preparar melhor para a volta de Cristo? E como eu posso saber que já estamos no fim dos tempos? Obrigado e até mais. E aí professor, esse jovem de 15 anos está preocupado em se preparar para a volta de Jesus. O que você pode dizer aí biblicamente para ele, meu jovem? Eu vou indicar dois capítulos para esse querido jovem ler. Dois capítulos muito interessantes da Bíblia. O primeiro que você deve ler é 2 Reis capítulo 3. Segundo Pedro capítulo 3, ele não só fala da volta de Jesus, como ele também nos ensina a nos prepararmos para este evento. Por exemplo, 2 Pedro 3, você pode ler. Leia meu irmão todo o capítulo. Todo o capítulo de 2 Pedro 3. Do verso 1 até o verso 18. Que aqui você vai ver todo o preparo que o cristão deve ter para guardar a Cristo. Mas eu vou ler aqui para você algo. Verso 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, Empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longa-animidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então ele diz assim, ó, vamos nos empenhar para sermos achados em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Um minutinho. Versículo 12, ó. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Ou seja, além de esperar e ter um preparo em nosso caráter, temos que contribuir com a pregação do Evangelho para que Cristo volte logo. Então lê a 2 Pedro 3 e depois você lê Efésios capítulo 4. Esses dois capítulos, entre muitos outros, mas esses dois, já lhe ajudarão bastante a você saber como se preparar para a volta de Jesus. Como é importante, né, professor, nos dias em que vivemos, estarmos preparados para a volta de Jesus. Jesus pode voltar para mim ou para você, se a gente simplesmente sair na rua ali e algo acontecer e nós morrermos. Para a gente Jesus já voltou. Por isso a importância de estarmos preparados hoje, agora, para podermos estarmos em paz com o nosso Criador. E só isso é buscando Ele cada dia mais. Professor, obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente, respondendo as dúvidas e os questionamentos. E a gente se encontra na semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Deus te abençoe, Tito. Deus abençoe a você, telespectador e telespectadora. E obrigado por participar do programa conosco. E lembre-se que sempre que você tiver coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. Aqui você já sabe, as suas dúvidas e questionamentos sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho